Salve, salve rapaziada, hoje eu vou tá falando sobre o Pedigree CBKC e Sobrace, mitos, verdades e mentiras Todo o conteúdo eu retirei do canilwallrick.com.br Fica tranquilo, eu não vou monetizar o vídeo, é só pra gente adquirir informações, mitos e verdades pra gente desvendar Isso que ainda é uma dúvida na cabeça de muitos, certo? Então vamos lá Vejamos, as pessoas perguntam qual é o melhor sistema, CBKC ou Sobrace? O Jack tem o Pedigree CBKC e a Akira tem o Pedigree Sobrace, por isso que eu tô acabando fazendo esse vídeo aqui, senão não tinha necessidade Daí andei me informando e caí nesse tópico aqui, canilwallrick.com.br, CBKC ou Sobrace? Bom, eu vou pegar uma opinião de um terceiro que eu acabei concordando em 100%, vai ficar longo? Vai Mas se você tá atrás de informação, aqui é o lugar certo Bom, agora eu vou ler um texto de autoria do Roberto Rodrigues Jr. do canilwallrick.com.br Bom, ele falou assim, eu responderia assim, melhor por quê? Por que o CBKC é melhor que o Sobrace? Só porque tem alguns anos a mais de fundação? Porque tem um número maior de registros? Mais ou menos 100 mil contra mais ou menos 70 mil? Dados de 2015 Logo, o que leva a alguns dizerem que é melhor? Então estão abaixo algumas respostas para que você analise isto de forma coerente e séria Melhor mesmo? Melhor pra quem? Ou melhor de que forma? Você sabe responder essas perguntas? Eis a resposta verdadeira As duas entidades são sem fins lucrativos As duas são devidamente autorizadas e estabelecidas De acordo com a lei, detém a autorização para a emissão de pedigrees no território nacional Uma é presidida pela mesma pessoa há mais de 30 anos Tal qual vemos em outras associações como a CBF Confederação Brasileira de Futebol A outra, em 15 anos, já teve duas pessoas à frente E conta com um dinamismo e uma vontade muito grande de crescer A qualidade ali do CBF foi só um exemplo Não vamos misturar as coisas, certo? A qualidade dos serviços não se equivale, em minha opinião E na de diversos criadores que estão migrando para o Sobrace também O pedigree Sobrace é de uma qualidade infinitamente superior Isto é visto a olho nu Desde o papel, a impressão, o volume muito superior de informações que contém O layout E o mais importante Não demora semanas para ser entregue ao criador graças à ausência de burocracia Ou seja, você pode obter o mesmo como criador no ato do registro da ninhada Podendo assim entregar ao proprietário o pedigree no ato da entrega do filhote E não semanas ou meses depois Pois depende de um canal clube qualquer que demora em enviar o serviço CBKC Que depois tem lá o seu prazo para emissão dos mesmos e posterior devolução ao clube Enfim, isso tudo gera sempre um desconforto desnecessário entre criador e cliente Que com a Sobrace não ocorre Quantos de vocês criadores estão fartos de serem cobrados Às vezes de forma até deselegante por seus clientes Pois o pedigree não chega Não chega a tempo Sempre demora um pouco mais Quantos de vocês já não foram até processados ou ameaçados de processo Por esse mesmo motivo Pela demora do registro CBKC Quantos de vocês proprietários que compraram cães São obrigados a esperar várias semanas pelo pedigree Ou meses pelo pedigree de seu cão Gerando descontentamento de todas as partes Pois é Isso com a Sobrace não ocorre Pois o pedigree é emitido no ato do registro da ninhada O criador não tem desculpa para contar Se ele registra a Sobrace e não tem o pedigree E por que ele não registrou? Muito simples Não existem prazos Não existem intermediários Não existe burocracia Continuando Dizem por aí Abre aspas O pedigree da CBKC é o único com validade internacional Fecha aspas Mentira Uma mentira absurda Pois a Sobrace, através da FCM e da FECAM FECAM Tem convênios firmados de reconhecimento mútuo de pedigree com mais de 60 países ao redor do mundo Sendo o mesmo passível de reconhecimento em todos esses países conveniados à FCM Federação Canina Mundial Outros gostam de dizer Abre aspas A CBKC é a única autorizada pelo Ministério da Agricultura a emitir pedigree no território nacional Outra mentira Outra mentira deslavada Pois o MAPA MAPA Ministério da Agricultura Até quis exercer o controle sobre o registro genealógico dos cães no Brasil O que sem dúvida daria um suporte e um aporte de seriedade muito interessante ao meio Mas com cobranças de resultados, auditorias e certo controle no segmento é de se supor No entanto, a própria CBKC tratou de trabalhar a sua saída do credenciamento junto ao MAPA Sendo que os motivos pelos quais ela abdicou de ter um selo de tal importância que a levou a essa decisão São de fatos desconhecidos Interessante registrar que a própria CBKC não é quem divulga essas informações Essas informações mentirosas Pois tem consciência de que nada disso é verdade Sempre vem de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e de criadores aficionados por uma entidade E nem nunca tomou nenhuma providência contra a Sobrácio Uma vez que sabe que não tem esse direito Sendo que isto é somente divulgado por criadores que tem segundos interesses Como vai ser claramente demonstrado adiante Vejam como se destroçam mitos em poucas linhas Mentiras e verdades É disso que se trata Mentiras estas que são repetidas por uma parcela de pessoas que tem como objetivo Somente interesses pessoais de toda a ordem Vamos falar a verdade Ambas as entidades são estabelecidas Ambas gozam do direito de exercer o registro de cães no território nacional Nenhuma delas goza de nenhuma prerrogativa que dê superioridade e nem vantagens em relação a outra Essa é a verdade Como criador, se você cria para o mercado nacional e não depende de que o pedigree seja reconhecido em alguns países no exterior Você pode registrar na Sobrácio com tranquilidade Mesmo a Sobrácio, como dito anteriormente, possui convênio com mais de 60 países Se você precisa a pedido de um cliente que exige que o pedigree seja reconhecido pela FCI da Bélgica Você pode perfeitamente registrar esse único animal no sistema CBKC E os demais na Sobrácio Nada impede que você, criador, registre nos dois sistemas Inclusive o mesmo cão ou mesmo a ninhada inteira Para você, proprietário, a pergunta é simples Você quer o cão para quê? Você vai exportar o mesmo? Você vai participar de exposições no exterior com seu cão? E a resposta é simples Se você quer seu amigo cão apenas para que ele seja seu amigo Você não precisa de um pedigree CBKC Apesar de que, como já dito, as instituições internacionais também promovem exposições de beleza no mundo inteiro Se um dia você mudar de ideia Se você quer criar com seu cão Você pode fazer isso e registrar os filhotes na Sobrácio da mesma forma Por fim, a desculpa preferida dos criadores aficionados de grupo de WhatsApp Abre aspas Quem registra na Sobrácio é cachorreiro Fecha aspas Mentira! Pessoas que colocaram isso no papel Já foram processadas e condenadas a pagar indenizações E continuaram sendo Se assim agirem É exatamente o contrário Muitos dos cachorreiros buscam registrar na CBKC Para agregar essa suposta maior credibilidade As suas criações medíocres Aí galera, só para dar um adendo aí Eu tenho os dois, tá? Eu tenho o Jack com CBKC E tenho o Sobrácio Na verdade a gente só está lendo um tópico Para desvendar as mentiras e mitos Sobre Sobrácio e CBKC Eu não estou a favor de um nem do outro Tanto que o Jack é CBKC E a Akira é Sobrácio Certo? Só para a gente desvendar uma dúvida Que é bastante falada Às vezes por pessoas que nem cachorro tem Basta uma breve pesquisa em sites de compra Como LX e ML Mercado Livre Para encontrar anúncios de cães de qualidade baixa Todos com registro CBKC Logo, não é exclusividade ou monopólio De nenhuma das entidades Terem seu quadro de associados criadores medíocres Até porque ambas não exercem nenhum tipo de focalização Fato pelo qual o pedigree é apenas um registro genealógico E não um certificado de qualidade Experimentem ligar a CBKC Para reclamar da qualidade de um cão É, pega um cachorro que você comprou com CBKC Com o pedigree CBKC E daí você fica infeliz com a qualidade do seu cão E liga para a CBKC Para reclamar da qualidade desse cão Que tem o registro emitido CBKC Eles vão lhes dizer Que são apenas um cartório E é essa a verdade É tão simplesmente apenas um cartório Assim como a Sobrácio também é O que define a qualidade de um cão É onde e por quem ele foi criado E não onde seu pedigree está sendo emitido Abre aspas Se o cão é registrado na Sobrácio Ele não pode participar de exposição Fecha aspas Mentira! A Sobrácio organiza exposições Assim como a CBKC E além do mais Qualquer cão registrado na Sobrácio Pode requerer um RI na CBKC E participar das exposições da CBKC Da mesma forma que os registros lá E cá para nós Exposição de cães é ego puro Ou alguém ainda acredita Que o cão que ganha Sempre é mesmo o melhor Ele é o melhor ali presente Nada mais Podem existir milhares de outros melhores Deitados no sofá De seus donos Que não se interessam por rosetas E medalhas Sobre os que dizem que exposição existe Para que os cães sejam avaliados Por juízes que determinam E balizam a criação Eu só posso dizer que vocês são ingênuos Exposição serve sim para comparar Seu cão com o do outro criador Mas o que determina se o criador Vai ou não criar corretamente É a sua consciência e inteligência Ele primeiro tem que enxergar essas diferenças E não é um resultado de exposição Onde seu cão foi julgado por um juiz Que em 99% das vezes Nem a raça que você cria julgou Ou seja Entende menos do que o próprio criador Ou seja Ou o criador tem olho ou não Não vai ser o resultado de uma exposição Que vai determinar o que está correto ou errado Exposição é ego É um exercício da vaidade Nada mais Eu, Johnny, não tenho nada contra Quem quer fazer, que faça Mas realmente tem bastante fundo de razão Isso aí que eu acabei de ler Essa é a verdade absoluta de tudo isso Espero ter alcançado meu objetivo Que é demonstrar, sobretudo, que vivemos em um país livre Onde é proibido o monopólio Onde todos têm o direito de ir e vir Onde todos podem circular dos dois lados da rua Inclusive trocando de calçada quando for conveniente Sem que exista qualquer tipo de impedimento Eu acredito em tudo o que escrevo E empenho minha credibilidade de anos na sinofilia Em tudo o que eu escrevi acima Não estou querendo fazer uma lavagem cerebral em ninguém Apenas trouxe os fatos A público para esclarecimento Obrigado pela atenção Roberto Rodrigues Jr. É galera, é de se pensar mesmo Porque realmente tem muita gente que não sabe nada E acaba falando muita besteira Certo? O conhecimento é algo contínuo Nunca se esgota Precisamos ter em mente Que nunca um assunto ou tema Estará plenamente debatido Ou suficientemente explicado Até porque Onde todos pensam do mesmo jeito Ninguém está pensando muito Certo? Então espero que fique bem claro O posicionamento sobre CBKC ou Sobrasse E que a gente abra a mente Para poder ter novas visões E sempre adquirir experiência Para não ficar com a mente fechada E bater sempre na tecla errada E depois de um tempo descobrir que está errado E pedir desculpa a todos que você ofendeu Ok? Um abração para vocês Se está gostando do canal Se inscreve aí para dar aquela força Dá aquele like E compartilha Porque é isso que motiva A gente a produzir conteúdo no canal Valeu!